Frases que você já falou na escola É pra copiar, professora? Alguém tem ponta 07? Ô professora, pra que eu vou usar isso na minha vida? Que dia que é hoje? Ele veio com um tênis branco novo! Vão batizar, vão batizar! A prova é com consulta? A prova é em dupla? Ô professora, por que a senhora nunca falta? Pode fazer dupla de três? Posso ir no banheiro? Posso ir beber água? Quantas linhas que é pra pular? Professora, você trabalha ou só dá aula mesmo? Isso aí vai cair na prova? Qual que é a matéria da prova? Podia fazer uma revisão pra prova, né? O trabalho... Não fiz, pode entregar amanhã? Pode fazer a prova de lápis? Ô, você fez a tarefa? Não, não fiz, cara Tá, então não lembra a professora que tinha tarefa Professora, não vai colocar condicionado aqui na sala, não? Ô, empresta dinheiro pra eu comprar um salgado, amanhã eu te devolvo Ô, me dá um colante do seu caderno? Não, professora, apaga não, apaga não, apaga... Ah, eu não vou desculpar essa bosta Ô, empresta a eleição pra eu copiar Tá, mas não copia igual não, tá? Relaxa, troca as palavras Ô, professora, a prova é de chutar? Digo, múltiplo escolha Alguém tem chiclete? Tá bom de texto, né, professora? Minha mão já tá cansada É, eu esqueci o livro, professora A próxima aula é do quê? O quê? A prova já é semana que vem? Ô, você leu o livro? Ah, o livro não, eu li o resumo da internet Ah, eu também Já corrigiu as provas, professora? Eu fui bem na prova, professora Mas isso aí vai valer meio ponto na média? Ô, abaixa a cabeça aí na frente, eu quero copiar Ô, empresta o Rorex Por que que você errou aí, cara? Não, 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 é só pra pintar a unha Aquele cara que tá dormindo no fundo Ô, professora, eu tenho uma dúvida aqui na prova Qual que é a resposta da aula? Alguém tem a senha do Wi-Fi? Ô, vou ter esse 3G aí, vamos dividir a internet com os amigos? Essas perguntas aqui é pra entregar? É pra entregar hoje? Não, não vai dar tempo, professora Hoje é sexta-feira Ô, professora, esse trabalho vai valer ponto? Não? Vou fazer isso aí não Alguém tem uma caneta? Tô com fome, já tá dando a hora do recreio Ô, tio, eu sou estudante, eu pago meia no salgado Professora, a redação tem que ter 20 linhas exatamente Ou pode ser, sei lá, 19, 18, 15 Ô, professora, o que que tá escrito ali? Não consigo entender aquela letra não O quê? Como assim tinha tarefa pra hoje? Quando que acaba essa aula? O quê? Tarefa? Não, você não passou, não Semana passada? Não Alguém lembra da tarefa? Não, ninguém lembra, professora É pra copiar as perguntas? Ou me passa a resposta aí Tá, vamos fazer assim Eu faço a 1, a 2, a 3 E faz a 4, a 5, a 6 Depois a gente troca em técnica, professora, tá? Cadê minha borracha? Ah, preciso de férias E esse foi o vídeo dessa semana Se curtiram, deixe o seu fucking like aí embaixo E estamos no clima de voltas aulas Um clima que não é tão bom assim, né? Daí eu fiz esse vídeo meio diferente Espero que vocês se identifiquem com essas frases Porque eu, eu já falei bastante todas elas Galera, se inscreve no canal clicando aqui Nesse negócio vermelho que eu vou colocar aqui embaixo E inscrever-se Daí você sabe quando tem vídeo novo Tem vídeo novo toda a sextas-feiras Daí você pode assistir os vídeos E eu fico feliz Você fica feliz Daí todo mundo fica feliz E manda esse vídeo pra um amigo Compartilha no Facebook Manda pra sua professora Manda pra sua mãe Por quê? Porque assim você me ajuda Você ajuda o canal a crescer E eu fico muito agradecido Obrigado Galera, se quiserem falar comigo Ou simplesmente me seguir pra ver O que tá acontecendo Nessa super produção audiovisual Aqui do canal Meu Twitter é Arroba Fala Idearo E o canal E a página do Facebook É facebook.com Barra Canal Fala Idearo Tem tudo aí O link na descrição do vídeo Sabe? O link pra você clicar Não precisa ficar digitando Só que você clica É pra facilitar a sua vida Então é isso Eu te vejo na próxima sexta-feira Então é isso Abraços e Tchau